Então, mulheres, sem querer tirar vocês, vocês ficam tanto tempo fazendo a unha no cabeleireiro e tal, e no estetista, e nos negócios, presta atenção nessa técnica, ó, um spray, você vai na sua unha, que é pintar de meio, melhor, ó, esse aqui é o branco, ó, a base, ó, a base, ó, ó, pronto, ó, quer pintar de vermelho, pinta de vermelho, ó, agora fica lá gastando mó tempo, velho, então a gente quer sair, quer beber cerveja, fica nessa posse, fuder, velho,